Desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Eu, Cristo, te iluminará, eu, Cristo, te iluminará. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida perante quem eu tremerei. Desperta, tu que dormes, e levanta-te entre os mortos. Eu, Cristo, te iluminará. Eu, Cristo, te iluminará.